Já pensou um hotel de água quente, águas termais, no meio do sertão nordestino? O Lucílio Macedo vai contar essa história pra gente agora, numa reportagem especial que ele fez lá no Rio Grande do Norte. Mossoró fica no semiárido do Rio Grande do Norte, a 280 quilômetros da capital, Nadal, e a 2.300 quilômetros de Goiânia. Quem nasce em Mossoró é... Mossoró é esse! Tem uma população de 280 mil habitantes, e a economia do município é baseada no petróleo, na extração do sal e no turismo. E de turismo, o goiano entende bem, que tal relaxar nas águas termais de caudas novas? Mas estamos em Mossoró, é que aqui o pessoal também tem piscinas naturais de água quente. E bota quente nisso. Algumas piscinas chegam a 44 graus. Com o intuito de acharmos água fria, né? E aí, quando demos por conta, acabamos descobrindo água quente e também o petróleo. Então, duas surpresas, em 1979, o Termas teve. Eu vim de Catolé, sou estudante aqui, e eu estava, bem o passo a fim da semana, constantemente no Termas. Mesmo num lugar tão quente como Mossoró? Pois é, à noite é bem legal, né? Estar aqui de manhã com elas, mas à noite tem uma piscina térmica sempre muito boa. A água daqui é... daqui do Termas é lá, beira os 60 graus, né? É, mais quente que caudas novas. É mais quente? É, mais 60 graus, cozinha ovo. Cozinha ovo. Só quem toma banho lá é o japonês. Reza a lenda que quando os japoneses vêm se hospedar aqui no Termas, eles tomam banho lá. Eu nunca vi, não. Vim pra Mossoró, e aqui também tem água quente, viu? Show de bola, viu? Venha conhecer a cidade de Mossoró, que vocês serão muito bem recepcionados. Maravilha, já pensou? Olha, amanhã tem mais, hein? Lampião, o grupo dele, o pessoal do Cangas, passou por lá. Não perca essa história aqui no Jornal do Meio Dia. O que será que Lampião fez em Mossoró, hein? Amanhã mais uma reportagem especial e a questão do sal ainda está causando polêmica, viu, Luciana? É mesmo, não é possível. Nós vamos entrevistar depois um jornalista especialista em sal. Cuidado que aumenta a pressão se usar demais, viu? Tem jornalista especialista nisso.